Isaías, capítulo 57 Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz. Descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoureira, semente de adultério e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade, que vos esquentais com os ídolos, debaixo de toda árvore verde, nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas, estas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes ofereces ofertas. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Sobre os montes altos e levantados pões a tua cama, e a eles sobes, para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras pões os teus memoriais. Porque há outros, mais do que a mim, te descobres. E sobes, e alargas a tua cama, e fazes conserto com eles. Amas a sua cama, onde quer que a vês. E vais ao rei com óleo, e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe, e te abates até aos infernos. Na tua comprida viagem, te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não adoeces. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses, e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura, porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados. Mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim, possuirá a terra, e herdará o meu santo monte. E dir-se-á, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei, e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e os sararei. Também os guiarei, e lhes tornarei a dar consolações, e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe, e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz.